Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Lucas Rocha! Olá, eu sou o Lucas! Oi, galerinha do canal! Eu sou a mamãe do Lucas! Eu sou o papai! E hoje nós trouxemos pra vocês três jogos maravilhosos do Pretendive do Prédio Azul do DPA! Nós vamos brincar e ensinar a vocês também como se brinca! Não deixe de conferir também a nossa playlist do DPA! Tem muita diversão! Não esqueçam de dar o seu like! E se você não é inscrito, se inscreva no canal! E ative o sininho! Ative o sininho! Não esqueça, hein? Vamos lá então brincar de DPA! Pessoal, nós vamos começar abrindo o jogo Eu Sou do DPA! Vamos lá! Olha, galera! Vem aqui, ó! Quatro cintas pra colocar na cabeça! Yes! Vem aqui, ó! A ampulheta pra marcar o tempo! E também as cartas do jogo que a gente tem que descobrir quem é! Então vamos iniciar a partilha então, galera! Cada participante vai ganhar uma cinta e vai colocar na cabeça! Parece uma coroa! Nesse jogo também nós vamos ter essas cartas com personagens do DPA e alguns objetos! Nós iremos embaralhar e vamos colocar em cima da mesa! Cada participante vai pegar uma carta e colocar aqui! E o primeiro jogador irá fazer perguntas para tentar descobrir quem é que está aqui na sua cabeça! Na sua cabeça? Não, na sua cabeça! Se o participante não conseguir responder dentro do tempo, irá passar para o próximo! Primeiro é o papai! E eu sou o primeiro? Epa! Vamos lá, então! Vamos iniciar a nossa primeira rodada e vamos ver quem vai ganhar essa primeira rodada! Eu sou! Eu que vou ganhar, Lú! Não! O papai que vai ganhar! Eu que vou ganhar! Eu que vou ganhar! Vamos colocar as cartas! É que você colocou! Aqui o do Luca! Do Luca! Ah, mostra pro pessoal quem você é lá! Quem você tirou! É, mas não pode ver, tá? Não sabe quem é! Não sabe quem é! Eu vou colocar a mamãe, que eu vou colocar aqui na mamãe! O filho do papai, não posso ver! Coloca, Lucas! Quem vai ser o primeiro? Vai ser o Lucas? É! Vamos marcar o tempo, então! Um, dois, três e... Valento! É menino ou menino? É menino! Qual é a cor da roupa? A roupa é verde! Você sabe quem é? É! Quem é que está aí na sua cabeça? Eu! Epa! Epa! Mostra pra galerinha do canal! O Pipo! O Pipo! Muito bem! Vamos a mais uma rodada entre a mamãe e o papai! Tempo! É uma pessoa ou é um objeto? É uma pessoa! É menino ou é menina? Menino! Menina? Não! É... É uma detetive? Não! Não é detetive? Não! É... Qual é a cor da roupa que ela usa? Roxa! Roxa? Sim! Ai, meu Deus! Roxa! É... Vai acabar com o tempo! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Acabou! Perdei! Bom, eu não consegui agora! A Rafaela agora vai fazer as perguntas e nós temos que responder! E se ela não acertar, eu já tenho a minha chance ainda! Então, vamos lá! Tempo! É uma pessoa ou um objeto? É um objeto! Que cor que é? É predominantemente preto! É quente ou frio? Dá uma mochão pro pessoal! O que é? É quente! Ela vai acertar! É quente! E serve pra fazer as perguntas mágicas? Sim, serve! Então é o caldeirão! Agora nós vamos abrir a caixa do jogo Caça ao Tesouro! Vamos ver o que vem dentro dessa caixa e vamos aprender como é esse jogo! Olha! Tem as pecinhas aqui pra colocar os personagens. Esse é um jogo de tabuleiro. Então aqui, esse é o tabuleiro. Aqui nós temos as cartinhas dos objetos que nós vamos ter que descobrir aí pela casa. Nós vamos ter que destacar isso aqui. E aqui são os personagens. O Severino, a Sol, o Pipo e o Bento. Eu e o Lucas, nós vamos ser o Pipo e a mamãe vai ser a Sol. Nós vamos colocar aqui as duas peças no início. E nós vamos virar as cartas. E nós vamos ter que sair pela casa procurando o tesouro, o que seria o que está na carta. O objeto que aparecer aqui na carta. E quem chegar aqui primeiro com o objeto vai avançar uma casa. Ok? Então caça ao tesouro! Vamos iniciar então virando a primeira carta. O que será que nós vamos ter que descobrir? É um cadeado! Vamos sair, vamos correr! Vamos correr, vamos correr, vai correr, vai correr, vai correr! Bom, eu e o Lucas conseguimos o primeiro objeto, então nós vamos andar uma casa! Agora vamos soltear outra carta. É um tapete! Achei! Mas já achou! Achei aqui, ó! Tem um tapete aqui, nós estamos em cima de um tapete! Ganhei! Vamos correr! Então agora só vai andar uma casa! Vamos à próxima carta, ao próximo objeto. Vai ser um... Chinelo! Ganhei, ganhei! Ganhei, ganhei, ganhei! Eu estou com a chinella aqui! Vamos avançar mais uma casa! Como assim, papai? É você! Você está descalça! Então vem tempo de eu correr! Ela está descalça! Quem será que vai ganhar agora, hein? É um... É uma tábua de madeira! É uma tábua de madeira! Vamos, vamos! Agora! Corre, corre! 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 Nós conseguimos trazer a tábua de madeira, então nós vamos andar mais uma casa! Agora vamos para a próxima carta! Vai ser um fone de ouvido! Fone de ouvido! Eu sei o que tem! Eu sei o que tem! Aqui, eu sei! Eu sei! Ah! Ganhei, amor! Mais uma! Fone de ouvido! Nem deu tempo de eu procurar! Fone de ouvido! Não! Não deu tempo de eu procurar! Casa! Casa! Ah, poxa vida! Nem deu tempo de eu procurar! Vamos virar a próxima carta! A próxima carta é... Um... Valdi! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Valdi! 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 Achei! Uhul! Ah! Não conseguimos! Tem que enfim, né? Então a só andar uma casa! Uma casa! Sou ação! Tem visão, não é boca não! Sou ação! Isso é uma cabeça! Sua cabeça quer duas são! Vem cá, vem cá! Próxima, filha! Próxima, Luka! Vem cá! Agora virando a próxima carta, faltam só duas pra gente ganhar, Luka! E a próxima é uma... Vassoura! 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 Vem, vai, vai, vai! Vassoura! 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 Conseguimos! Agora que nós conseguimos encontrar o outro objeto vassoura, nós vamos avançar mais uma casa! Falta só um para a gente ganhar, Lucas Mais uma carta, hein? Será que é só o que vai reagir? Sapato Sapato? Vamos atrás do sapato Vamos atrás do sapato Vai, Lucas, vai, Lucas Sapato, sapato Eu também Chegamos primeiro Chegamos primeiro Ganhamos Não, mas nós chegamos primeiro O que ganha é quem chega primeiro Nós ganhamos Cadeirinha, vamos andar mais uma casa E nós vamos ser os vencedores O Pipe ganhou Bom, pessoal, agora nós vamos jogar o jogo da memória São 54 cartas Nós não vamos jogar isso tudo Porque senão vai demorar muito Nós vamos selecionar 16 cartas Para formar 8 pares Bom, galera, nós já selecionamos as 16 cartas E nós vamos iniciar o jogo agora Embaralhando as cartas Vai jogar Lucas e papai contra a mamãe Então nós vamos virar duas cartas Vai, filho, escolhe duas Só duas, hein? Deixa eu ver o que você fez Virou, sai duas Não conseguimos Agora é vez de mamãe Mamãe acertou Agora, Lucas Vamos virar mais duas Tom, escolhe Onde é que está o Tom aí? Cadê o Tom? Vai, 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 vai Deixa eu ver Não, os três detetives não formam pá Vai, mamãe Capim Com Mila Não formou pá Agora é minha vez Agora é minha vez Vamos botar essa daqui O Capim Ah, o Capim saiu agora Onde é que está? Ai, mas é diferente Ah, não deu Agora é mamãe Tom Com Mila Não deu certo Agora vamos lá Vai, 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 Lucas Vai, Luquinha Mila Bota aqui, pessoal Vê, Mila E a outra é Mila Errou 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 Agora é mamãe Deixa eu ver Vamos, mamãe Tom Tom Leucádia Não foi Agora é o papai Tom, Tom, Tom Agora vamos ver Leucádia Onde é que está? Leucádia estava aqui agora Saiu agora Aqui É Conseguimos Formamos o pá Agora Sou eu de novo Ou é você, mamãe? Agora é mamãe Vai, mamãe Um a um, hein Um a um Aranha Aranha com aranha Forma pá Mamãe ganhou Agora é Lucas Vamos, Lucas O Tom Escolhe Essa aqui Essa aqui Esse aí O Tom Conseguiu Lucas, conseguimos Mais um pá Agora é mamãe Capim com capim Conseguiu Mamãe acertou Acabei E agora Lucas Amila com a Mila Conseguimos também Eu acho que deu empate Vamos ver Mila um Detetives dois O Tom Três Leucádia quatro Quatro a quatro Empate Todo mundo ganhou Muito bem Pessoal, muito obrigado A você que chegou Até aqui nesse vídeo Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Deixe o seu like Nesse vídeo Que isso nos ajuda Bastante Espero que vocês Tenham gostado Tá ok, galera? Muito obrigado Tchau, tchau Até o outro vídeo Tchau, tchau Galinha